Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós fechámos o nono episódio, fechou a primeira temporada. Exatamente. Começámos a segunda temporada no décimo. Exatamente. E agora no décimo nono, temos a primeira edição ao vivo do rédeas do jogo. Podia-se ter sido o décimo. É incrível. Mas pronto. Quando nós estávamos com pressa de vir para aqui, fizemos o décimo de cá. Faz sentido. Obrigado a toda a gente que está no chat. Olá a todos que estão aí em casa. A gente não se vai esquecer de vocês. Temos aqui uma plateia espetacular, lindíssima, composta por pessoas lindíssimas, mas não nos vamos esquecer de vocês. Mas o que é que andaram a fazer esta semaninha, pessoal? Muito ansiosos pelo programa desta semana. Sim. Ui, nem dormi. Não dormi. Não dormi. Notas, sabes como as olheiras. Exato. É disso, não é? É de idade. Também também é isso. O meu não é de idade. O meu foi da noite de ontem. Bendita, Dona Fátima. O meu foi uma noite complicada. Ok. A minha noite também foi complicada, mas de facto quase não dormi. Envolvi o álcool também? Não. Ah, ok. Então se calhar não foi tão complicada assim? Só não consegui dormir quase nada assim. Estou-te a ouvir um bocadinho baixinho. Grita. Canta para mim. Canta. Canto? Não. Canta. Não cantas? Só tu. Ora, temos aqui vários cantos. Ai. Continuando. Vê-se imensa, desculpa. Vê-se imensa. Poupa um bocadinho agora às pessoas aqui. Sim. Não, não, não. E a nós. Poupa um bocadinho sentada na pílula da frente para ouvir essas piadas. Não vou ter que começar a dar minha rafa de água às pessoas para ficarem hidratados. É muito, é muito. Isso também foi uma piada seca na sua gênese. Mas bem, o pessoal veio aqui para quem não sabe o que é o Rádio Jogo. É o podcast banal da RTP Arena onde falamos de videojogos e tudo o que tem a ver com videojogos e também nada do que tem a ver com videojogos. Ou seja, a gente não faz nada no programa. Nós insistimos, dizemos piadas e o pessoal fica. Ah, ah, eles percebem muito de videojogos. Não é verdade. Nós jogamos, não percebemos muito. como diz o chat. O chat não, o chat até é tranquilo. Os comentários. Os comentários que estão a dizer. Quem é que são os chagas a comentar videojogos? Os chagas percebem. Quem é que é as pessoas que são? Não sabem nada disso. Só comentários porque aí. Bem, seguinte caminho. A gente vamos é iniciar as coisas. Não vamos ter hora do jogo para quem está habituado ao programa. Não vai haver hora do jogo. Calma. Não vai haver hora do jogo no seu formato habitual. Temos alguma coisa. Vai haver uma atividade com o pessoal lá de casa e com vocês aqui presentes. Portanto, fiquem por aí. Vamos ter atividades. Até vamos ter prémios. Mas a gente já lá vai. Mas o que interessa mesmo é falar de videojogos. Portanto, vamos aos temas longos. Será que a gente tem a cortina a passar lá atrás? Não sei. Se eu fizer aquele temas longos. Faz outra vez? Espera aí. Temas longos. Passou? Não sei. Mas lá para casa passou. Lá para casa passou de uma cidade absoluta. E o pessoal vai ter isso. Mas bem, qual é o primeiro tema que a gente tem para conversar esta semana? Ui, então um tema assim bem grandinho da Nintendo que fecha mais um emulador desta vez da Switch. Pronto. Já se estava um bocadinho à espera. Os emuladores da Nintendo não se dão assim muito bem. Ainda mais da Switch que, pronto, é uma consola atual. É um bocadinho mais complicado. É um bocadinho mais complicado. Já. Fechar emuladores pela Nintendo aliás, fechar coisas a partir da Nintendo é para o nosso cada dia. A Nintendo adora fechar... Graças-me as palavras da boca. É isso. É o processo do Paulo World é o processo do cafezinho no México que usou o Mario para fazer publicidade à sua happy hour. Foi o mesmo processo esse do México? Foi um processo. Porque a Nintendo perdeu. Pois foi, pois foi. A Nintendo perdeu. Vamos falar-nos sobre isso. Mas é o habitual. A Nintendo gosta de andar a precisar coisas. E agora, nos últimos seis meses para aí deu-se uma corrida desenfriada ao bloquear emuladores. O que eu percebo uma pessoa que está com um emulador depois está a jogar jogos da Nintendo não pagou pelos jogos não tem as consolas etc, etc, etc. Mas coloca-se outra discussão que é uma discussão que acho que é mais importante até para aqui do que saber que o Ryujin foi fechado que é a validade dos emuladores e o quão importantes são na preservação dos videojogos que é uma coisa que às vezes é um pouco esquecida. Aliás, dá jeito às marcas sejam esquecidas. E era por aí mesmo que eu queria começar este tema e acho que é a parte mais importante deste tema. Eu acho que no caso deste emulador que se chama Ryujinx eu penso que é um bocadinho diferente porque Switch, lá está tal como disse é uma consola atual os jogos continuam a estar atuais. Exatamente. Ainda, ainda. Mas lá está, é o ainda os emuladores quando saíram da Wii também não estavas a preservar e olha, se não fossem... Mas também temos que ver que o desenvolvimento deste emulador foi uma coisa que foi muito rápida. O emulador normalmente demora mais tempo a ser desenvolvido então no tempo de vida da consola não tens uma coisa funcional quando a consola desaparece acabas por ter uma coisa que realmente corre os jogos em condições. A grande vantagem deste emulador era que tu podias correr os jogos atuais a 4-caba cheios de mods com uma qualidade muito superior à consola original. E aí não estás bem a preservar. Aí já estás a pensar por cima. Aí estás a evoluir sobre a Nintendo. O que é ok. Eu encanta. É ok e não é ok. Imagina tu tens emuladores da PS2 atualmente que fazem melhores gráficos do que a PS2 e é ótimo tens remasters não oficiais dos jogos da PS2. Especialmente quando não tens essa retrocontabilidade das plataformas oficiais. Especialmente nesse caso. Mas a PS2 já tem imensos anos não é bem a mesma coisa. Certo. Enquanto a Switch está no mercado atual. Imagina tens de começar por algum lado não é? Ou seja tudo bem o emulador saiu agora mas o emulador não sendo fechado daqui a 15 anos estaria up. Foi o que aconteceu com os destas consolas. Eles desenvolveram segredo durante 10 anos e iam desenvolver em segredo e depois logo se via. Se calhar não, não é? Mas olha eu acho que no caso da Nintendo é diferente. Eu acho que mesmo que tu nasce o emulador daqui a 20 anos que eles vão sempre atrás. Porque é propriedade deles eles são muito defensores da propriedade deles. Até porque tu nas plataformas mais atuais provavelmente vais ter alguma forma de jogar os jogos antigos. Eles andaram agora a explorar essa parte com a Nintendo Switch com o Nintendo Switch Online com o Online Classic com a Subcrição. Ou seja se por acaso tens algum emulador que fico muito famoso com jogos não vou dizer da Super Nintendo que já são há um bocado antigos e já tens emuladores que realmente o fazem muito bem. Mas sei lá jogos de Nintendo 64 também tens alguns emuladores que fazem bem mas se eles quiserem capitalizar nisso se calhar vão atrás também. Mas foi o que aconteceu o Yuzu aquele que foi fechado este ano também era de era de Switch também. Foi fechado um este ano ainda que era de Gamecube se não estou em erro. Eu acho que o ano passado o Dolphin. O Dolphin foi o ano passado. E é Gamecube. É Gamecube e o Gamecube tem quase a minha idade. Mas o jogo que tens da Gamecube na Switch tens ao longe e veste por exemplo aquele Super Mario Super Farce com o Sunshine. A cerne da questão aqui é não tens todos não é? Não, não. E se eles não vão aparecer mais tarde na loja da Switch o que é que vai acontecer nesses jogos? Ou da próxima consola? É aquela coisa muito complicada tudo bem que é um é um mercado nem posso dizer que é um mercado cinzente é um tema polémico por assim dizer em que ok estão a roubar propriedades é facto é factual estão a roubar eles para conseguirem emular jogos da Switch estão a roubar a propriedade intelectual da Nintendo de correr aqueles jogos a forma como a Nintendo trabalha a arquitetura como a Nintendo trabalha como a Switch trabalha eles estão a roubar para poder correr os jogos ok é verdade mas ao mesmo tempo estão a fazer trabalho de Robin Hood se calhar eu acho que eles são Robin Hood do tempo moderno que eles estão a salvaguardar que isso continue que isso existe e que não se perde no tempo que é uma coisa que estamos fartos de ver este ano o pessoal sempre acreditou não, tudo o que é digital isso está digital está na internet está para sempre e de repente este ano estamos a perceber que não está mas isso é aquela ganha máxima que tu estás a pagar por uma licença não estás a pagar para ter o jogo sim, é aquele problema típico de ah sim não estás a comprar o jogo estás a comprar uma licença para utilizar o jogo e é ler as letras pequeninas a dizer isso certo, certo sabes o que é que andam a dizer por aí não sabes se comprar não é ter há qualquer coisa que não é crime não posso dizer para a Twitch senão a Twitch vai-me logo chatear a cabeça mas eu noto pronto, eu gosto muito da Nintendo mas noto que as vêm e vão é sempre assim por ondas há ondas em que estão a fazer ondas de strikes Nintendo bando um emulador it's over Nintendo anuncia um Zelda were so back eu acho que é tanto um emulador é mais por exemplo que tiveste uma altura há uns anos atrás quando a Nintendo andava à caça dos criadores de conteúdo que não me passaram ainda anda para não ter um vídeo aliás o Dunkey ainda agora refilou com isso estava a refilar no vídeo do Paul World do Dunkey não sei se é aqui alguém segue o Dunkey alguém vê vídeos do videogame Dunkey vale a pena muito divertido espetacular e ele fez o vídeo sobre o Paul World e ele começou a refilar disse da Nintendo há uns tempos bloqueou-lhe tudo o que era vídeos da Nintendo dele ficaram ficaram striked não podiam monetizar ele está a fazer o trabalho por ti o trabalho publicitário está a ser feito por ti é um bocado idiota é marketing gratuito e mesmo assim eles mandam abaixo é que se fosse marketing negativo se fosse gente a falar mal não é pessoal a jogar os teus jogos e mesmo assim utilizar as tuas músicas era um bocado mau porque isso acaba a ser censura também é verdade olha um popular onion diz aqui na Twitch no caso da Nintendo eles estão a fazer um esforço para preservar os próprios jogos deles portanto não querem saber de emuladores como forma de preservação é uma possibilidade mas isso é tendo em conta só os jogos deles e não são todos e não são todos e está bloqueado com uma subscrição que não é barata sequer exato pá por isso sim há uma tentativa é melhor do que nada mas por exemplo eu vejo a Playstation a fazer isso também tem vários portos dos jogos antigos e dá para jogar também numa subscrição e alguns são maus é verdade e há imensos emuladores ainda disponíveis e uma pessoa consegue jogar é diferente imagina pagares por um jogo da Playstation 2 que corre mal atualmente numa PS5 porque o porto está mal feito imagina e depois podes ir com o emulador que é muito melhor até graficamente certo até graficamente é ridículo como é que os emuladores já fazem melhores gráficos que PS5 nós não estamos a dizer para ir jogar em emuladores ok não estamos não estamos não estamos se o fizerem nós não vamos ficar chateados se os jogarem em emuladores nós não ficamos chateados temos nada a ver com isso não mas se eu tivesse que definir um vencedor da preservação de jogos eu diria que é a Microsoft com o Xbox eles fazem um bom trabalho com a gente mas eles têm um departamento dedicado exclusivamente a trabalhar esse a trabalhar a preservação foi uma coisa pensada já há muito tempo atrás não foi de agora agora não podem correr atrás na Playstation e na Nintendo olha diz aqui o Oliveira olá Oliveira by the way se a gente esquecer de vos cumprimentar no chat perdoem-nos a gente tentava cumprimentar o pessoal por aqui mas estão sempre aqui no nosso coração está bem? aqui aqui eu se tentei no lado ok? falem bem ou falem mal nem sequer falem porque corre o risco de ir a tribunal foi o que o Oliveira disse isso até rimou isto dava para uma música do Sam daqui qual música do Sam? calma eu ia começar a rapar se calhar não é do Sam eu não sei eu não ouço rap pessoal desculpa portanto podia ser uma música de qualquer pessoa na verdade mas é isso qual é que é a vossa opinião sobre o emulador? só o pessoal está aqui do chat tem estado sempre a dar opiniões estamos a receber fixos espera aí eu tenho aqui o micro será que eu posso regir? dá-me a autorização de ir ali então vou pegar aqui no micro e já vou fazer uns perguntinhas deixamos só descobrir o micro já vai começar ai meu Deus espera aí espera aí só deixar o pessoal quando ele se aproxima que ele morde claro e só deixar o pessoal estar pronto e já vou temos outro micro ah este está fixe oi então espera aí vamos fazer com uma troca? aí está oi? posso dizer a Regi que não estou conseguindo mudar o nosso tema não estou conseguindo mudar o tema? é, não consigo mudar pois Regi olha o tema está lixado não dá para mudar mas olha então acho que a gente já tem aqui já temos uma câmera uma camerazinha muito boa Tibi e este o punho é assim assim? ah vamos é de pé então Tibi estávamos a falar dos emuladores aliás estávamos a falar dos emuladores e tu levantaste aí um fichezinho a apoiar os emuladores qual é a tua opinião sobre este drama da Nintendo? agora redundância de micro eu acho que não eu acho que não é válido mas a verdade é que claro sempre os emuladores há imensos casos em que podem ser usados de volta ou de volta ou de volta legal eu estou aí a buscar um jogo que nunca este encontro e isso aconteceu por exemplo quando espera aí eu acho que eles não conseguem ouvir-me a ser é lá alô fala para aqui dá dá-lhe olá um jogo da playstation 1 que eu adorava eu ia perguntar eu ia perguntar a vossa não é só sorte de se não que eu ia perguntar a vossa 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 acho que foi 6 anos não sei se foi 6 anos agora não me recordo agora da sentença dele que ele teve imenso tempo na prisão por distribuir dispositivos que permitiam jogar jogos piratas numa consola da Nintendo já não me recordo a ball telemóveis? não sei não me lembro não me lembro a sério não me lembro mesmo e ele está a dever 14 milhões à Nintendo 14 milhões de dólares não é ele que tem que acho que x% do ordenado dele está hipotecado para toda a vida é capaz é para toda a vida porque ele nunca vai pagar essa dívida e a Nintendo sabe que ele nunca vai pagar isso aquilo que ele não lhes faz diferença aquilo foi para fazer um exemplo é, é o exemplo esse gajo está preso agora já não já não está preso mas está preso não, não está preso está preso na vida real basicamente é o que se está a passar com o mano é isso que se pode acontecer pois mas olha vamos seguindo então em frente e vamos vamos para outra batalha legal mas esta diferente esta daquelas que tem uma piada discrimenal pelos vistos o Overwatch vocês conhecem o Overwatch? então há gente aqui que conhece o Overwatch se são fãs ou não isso é discussão para outra coisa não era do 1, do 2 não mas o Overwatch quase teve uma série segundo aquilo que chegou agora a público e chegou agora a público porquê? porque para além do Overwatch quase ter tido uma série que já estava em processos iniciais de desenvolvimento a Blizzard estava a trabalhar com a Netflix para desenvolver uma panóplia de coisas filmes, séries, blá 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 todas as coisas da Blizzard o que era fixe olha eu quero muito que volte a ser feito o filme do World of Warcraft mas como deve ser e porquê que não aconteceu o ano? porquê que não aconteceu? pergunto a vocês ora durante as negociações tudo ocorreu como deve ser houve negociações parte a parte diretores financeiros etc 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 para delinear as coisas e entretanto feitas as negociações avançou o negócio e o que é que o diretor financeiro da Blizzard faz? fixe muito obrigado agora vou trabalhar para a Netflix também como diretor financeiro certo? e a Blizzard diz como assim? mas como é que estávamos a negociar estas coisas? e agora vais trabalhar para a Netflix quando as coisas estão negociadas? então tchau 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 muito interessante pá e claro e a Blizzard diz à Netflix olha não não acabou não faço nada tudo o que tinham para aí risca vai para o lixo agora vamos para a Prime ou qualquer coisa não sei se vão para a Prime atenção disclaimer não sei se vão mas agora vamos para a concorrência e vocês vão ao tribunal para nós é uau mas se eles forem para a Prime não sei se é uma coisa melhor para eles Netflix também não sei se seria atenção é o Prime é muito boa a fazer séries de jogos calma temos Fallout na Prime temos Fallout na Prime sim mas o Tempo Overwatch seria uma animação e o Netflix às vezes tem coisas boas às vezes tem coisas más certo Netflix é boa em animações é verdade então animações para fazer chorar choraste com o que Boni? chorei com muita coisa na Netflix algumas não vi algumas não eram para chorar já estou a ver uma lágrima no canto do olho queres um lenço? é verdade como é que se chama? como é que se chama? não sei não quer dizer baboseira também estamos aqui estamos aqui em live se eu digo baboseira há aqui o pessoal aqui no Matos é mais complicado do que ser baboseira no programa em estúdio tinha de ser animada do WoW diz o Rubén Miguel tinha de ser animada do WoW Prime tem o Batman agora até tem o Batman o Batman? já ou o Batman não sei o Batman tem o Batman que a Prime tem agora não faço ideia não sei é um qualquer mas tem o Vox Machine e o Invincible por exemplo que são os dois muito bem animados o Invincible é verdade o que é que eles iam fazer com uma série de Overwatch é uma questão como que faço o que é que eu devo fazer? então não viste as cutscenes todas que os fizeram depois de história que foram lançando 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 e essas três histórias tinham que fazer uma série animada? sim por exemplo então mas aquilo tinha mais do que história e aquilo que nós queríamos no Overwatch 2 que era o modo história single player ou PvE mas jogar o modo história jogar o modo história jogar uma série animada do Overwatch são duas coisas que não são iguais não mas o que estou a dizer é que tem conteúdo para fazer alguma coisa tem história por exemplo o primeiro trailer que eles lançaram ou dos primeiros que é o Cinematic Trailer que ainda é bastante longo tem uma história mostra-te a história como é que eles juntaram e à medida que foram lançando mais heróis foram andando mais pedaços de lore e mesmo os vídeos de lançamento de heróis novos tem ainda algum contexto sobre a personagem que eles foram a lançar e são boas animações são muito boas e a história em si de cada personagem é bastante interessante por isso eu fiquei com muita pena é das grandes coisas lá está com o querido o Overwatch 2 e depois os jogos foram mais do mesmo e não mas eu não sinto isso eu não sinto isso por uma razão muito específica porque gostas de League e que só queres é ver porque gosto de quê? League gosto muito de League manda o Ei como é que está a G2? é ok está bem pronto já percebi que correu mal gosto muito de League mas League funciona nas cenas que eles fazem agora Overwatch 2 tu já tens os tais episódios animados as coisinhas que eles foram lançando não era mais fixe desenvolver uma série live action é uma coisa mais coesa exato com o princípio meio e fim mesmo missões uma história de eles todos juntos a te retarem a algum mal são heróis super heróis não mas é são assim e funcionam eu pessoalmente gostava muito é Overwatch eu tinha um carisma são heróis we are the heroes vamos lembrar do Winston não nos esqueçamos estamos a falar com alguém que não gosta de filmes da Marvel portanto não eu não gosto de filmes da Marvel assumo é pleno de bobois que eu não gosto de filmes da Marvel por si só por pré-definição já não gosta de super heróis data para os olhos ao Deadpool ali desculpa noitado Deadpool cancelado já estou a ser cancelado pelo público é lixado isto é lixado é pá mas é assim não tenho vergonha de assumir tenho vergonha de assumir filmes da Marvel para mim são extremamente overrated são uma seca desde a primeira parte e são um completo caos de linha temporal e de linha histórica não vamos entrar nessa discussão e DC e DC DC não são melhores DC não são melhores dizer que um é mau não quero dizer quantas razes é que os filmes do outro sejam bons não eu acho que filmes de super heróis a última geração de cinema de super heróis cinema e séries eu acho que foi uma total bandalhada não prestou para nada filmes da Marvel é que tu vi eu concordo filmes da Marvel é que tu vi mas em geral concordo mas filmes da Marvel já não estou cancelado já o retiraram eu cancelado filmes da Marvel é que tu vi sinto-me mais leve até eu preciso de saber que filmes da Marvel é que vi filmes da Marvel é que vi ui para todos agora da última geração todos todos eu nunca mais me sigo aqui ai é bro lembra-te sei lá para mim é fácil eu vi todos portanto eu não vi todos eu tenho que responder vi os três primeiros Ironmans estou a tentar começar linearmente vi o Hulk vi o Captain America o Winter Soldier vi Thor e o segundo Thor que não lembro qual era o nome são horríveis esses dois mas sim é o Thor Dark World o segundo é isso Dark World e o terceiro Thor vi esse não é já o Ragnarok o Ragnarok é o terceiro eu não vi quando eles começaram com as cores todas bonitas e não sei o quê eu parei e o quarto é que se chama? é o quarto não o quarto Love and Thunder Love and Thunder é isso é isso eu não vi vi os primeiros três Tors o único que vem da Marvel vi o primeiro Spiderman só o primeiro só o primeiro só o primeiro só o primeiro como assim? do Tobey Maguire? não 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 estou a falar desse estou a falar desse do Tom Holland estamos a falar em M2 sim ok estou a falar em M2 os outros escritos depois do No Way Home também assim pá vi recente vi o Infinity War e o Endgame Endgame ok vi não te levantaste nem da cadeira um bocadinho só no Endgame não fui levantar? não o que é que eu vou levantar da cadeira? para bater palmas tu bateres palmas no cinema? não bati palmas não bati palmas mas tive que me levantar para ver o filme porque estava toda a gente de pé cringe a sério? foi aquilo que parecia teatro parecia teatro no cinema sim até é giro porque de facto mexeu com as pessoas lá está quem viu aquilo durante 10 anos foi recompensado ali sim sim foi por todas as coisinhas pequeninas de cada filme e todas as interligações foi giro foi um momento engraçado pois mas depois continuaram com isso e tornou-se demasiado mas aí eu concordo eu concordo que depois mas eles encostaram-se a isso eles encostaram-se a isso e depois a DC tentou fazer a mesma coisa também é tipo os heróis da DC não podem rir sequer não há um herói da DC que tenha a família inteira viva não podes ter comédia em filmes da DC é demasiado triste e dramático mas é verdade na DC toda a gente tem um drama qualquer é sim e ainda bem eu adoro a DC atenção sou fã da DC sou fanático da DC como é que se chama é aquele que é um miúdo que se chama XM XM é XM é XM não é um órfão mas o filme tem piada pronto mas não devia não depois de eu ver a ter a cabeça a cabeça perfurada pela visão laser do super-homem nos cómics eu não quero ver o XM a rir e a ir à escola XM vai à escola mas isto é é a Anitta Anitta vai à escola não mano é o XM o homem ficou sem cérebro o puto enquanto era o super-homem não é suposto ele ir à escola passear mas tu queres ser o trágico então estás-te a queixar do que é tu trágico mas vamos lá não estou a queixar que é trágico eu amo trágico faz-me sentir um bocadinho melhor que a minha vida a minha vida é trágica se os cómics que eu leio foram mais trágicos que a minha vida eu sinto-me melhor é basicamente é isso eu vejo coisas felizes para te fazerem eu não quero coisas felizes porque vou-me sentir invejoso eu não gosto de sentir inveja inveja é um sentimento muito feio não é necessariamente é uma coisa humana e pode ser utilizado como ferramenta para te melhorar eu não vou meter na vossa discussão acho que para mim por favor continue se me salvavas daqui não, não eu estou cansado tu é que me tens sair agora a cama pronto, está bem aula de psicologia sim doutora eu tive uma eu tive uma semana muito difícil pode-me ajudar como é que me pode ajudar doutora? tem conselhos para mim? tenho paro de jogar o league olha bom conselho isso é um conselho muito bom diz-te as mamástias não é? como se diz aí na gíria da rua diz-te as mamástias oh um que é presente tão lindo mas é isso filmes de super-heróis é esse o meu problema com eles onde é que a gente estava? a gente estava no Overwatch estávamos no Overwatch eu é que comecei e o Blizzard foi à Netflix e disse está tudo preso seus bandalhos descanso em paz Nicola O'Brien descanso em paz mas é isso é isso eu não de certa forma estou contente de Overwatch não ter uma série Overwatch tem que se focar em regressar a vida do Overwatch eu acho que uma série do Overwatch era muito melhor do que o Overwatch 2 sim mas acho que já está muito tarde agora já foi diz diz o que é que não é melhor do que o Overwatch 2? League? é sim eu acho que o League acho que vamos seguir em frente com os temas acho que vamos seguir em frente com os temas não, mas é para fechar este tema na verdade a gente até olhou para o Guião e vi ah não a gente ainda tinha uma pergunta para fazer que é se este surto de adaptações é positiva para o gaming para o gaming uma graminha de gaming eu acho que é muito positiva na verdade eu acho que é muito positiva esta transição de superiores lá está os superiores estavam completamente escutados era um tema que estava completamente apagado e eu acho que esta transição para o gaming há muitas histórias para contar olha estive a falar com a senhora da Ubisoft que estive em filme no Easy Lisbon é bem e tive uma conversa espetacular com ela que podem ver no Youtube da RTP Arena by the way e ela falava que ela própria acredita que isto é a transição porque ela já está na indústria há muito tempo foi produtora de muitos filmes etc ela viu a transição de books to film que depois passou ela fez uma explicação muito coisa do timeline de coisas mas pronto culminou no superhero to film e agora estamos a fazer a transição do superhero to film ou do comics to film para gaming to film e ela está a dizer que no gaming a possibilidade não é como aos super-heróis ou como aos livros é uma possibilidade mais aberta porque a maior parte dos jogos e a maior parte das histórias dos videojogos e de grandes chagas etc deixam-te em aberto muita coisa que tu podes explorar para criar um filme em vez de teres de seguir estritamente certas coisas o que de facto abre um potencial enorme para o futuro do filme e das séries eu aí já sou um bocado 50-50 porque eu acho que sim é bom eles estarem a trazer parte dos videojogos para o mundo do cinema ou das séries o que for para dar mais divulgação e acaba por trazer também mais pessoas para os jogos por outro lado eu acho que pode acontecer o mesmo que aconteceu com os filmes de super-heróis e ficar muito saturado e fazer adaptações porque sim sem carinho nenhum mas isso é o mercado clássico começa bem de repente tem um pico incrível que é oh meu Deus isto é a melhor cena de sempre obrigado olha e tens um bom exemplo o trailer do filme do Minecraft ou da série mas se é uma série é um filme mas vão sair duas coisas de Minecraft atenção sim é a série e há um filme o do Jack Black é filme exatamente é esse que eu estou a falar ele não parecia nada bom ai Steve sim e é fazer por fazer e o pessoal neste momento acho que também vai ver porque parece ser mau então neste momento não mas eu vejo depois aquelas leções eu vou ao cinema eu digo aqui digo aqui eu vou ao cinema ver Minecraft com o Jack Black vamos os três aprende vamos os três juntos vamos os três de uma ondada a saltitar Anitta vai ao cinema não sei se é um dos três mas está bem Shazam vai ao cinema vai ser o nome dessa aventura tu nem és fã de Minecraft não é? não pois não 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 tu perdeste tanto na tua vida a crescer tu és um menino muito triste qual é a cena deixa-me com os meus carrinhos meu e como a Monster Hunter eu estou feliz assim não mas se fizeres modas no Minecraft podes ter carrinhos tu com os carrinhos brincavas aos estacionamentos são fixos mas brincar aos estacionamentos já o que é que é brincar aos estacionamentos não sei eu tenho um problema eu agora que o disse em voz alta eu percebi realmente era um bocado estúpido mas na minha cabeça isto era fixo mas espera imagina eu tinha um grande turismo eu paro o carro à borda da pista não ouvi um grande turismo a cidade em paralelo era com carrinhos pá está aí alguém atrás é isso? não estou a perceber não era com calma não era no grande turismo era com carrinhos eu tinha muitos carrinhos tinha uma caixinha carrinho ah e tu pinhas todos em fila e deixavas o espaço eu brincava aos estacionamentos o meu terraço tinha uns azulejos muito grandes quadrados e tinham tamanhos diferentes e eu fingia que aquilo eram parques de estacionamento diferentes e depois eu andava com os carros agora eu tenho que ir para aquele parque de estacionamento e tipo saia de um andava pelos intermédios dos azulejos e depois estacionava de outro azulejo que era o outro parque de estacionamento e eu chamava aquilo brincar aos parques de estacionamento é giro? por isso é que eu acabei a jogar líbia se calhar é que dizia estas coisas em voz alta realmente leva-me leva-me a repensar a minha infância se calhar estavas bem a jogar com estas caixas se calhar estavas bem na gratuidade eu é que estava mal na verdade eu é que estava mal mas voltando eu queria ir perguntar ao público eu vou aproveitar não percam o Rancino continuem a falar mas eu a seguir vou perguntar ali ao público agora um de vocês os dois vou-vos perguntar o que é que acham desta nova era do gaming as séries ou consolas podem meter a mão no ar quem é que quer falar? sem pressão sem pressão sem pressão se ninguém falar atenção isto é daqueles jogos de vida ou morte se ninguém disser que quer ser a pessoa a falar ah perfeito já se falou anterior não disse era aquela ameaça do professor ninguém levantar a mão vou escolher um vou escolher um ninguém levantar a mão vou escolher um olha quando virás as costas desaparecem todos vou experimentar não estão cá estão cá por enquanto estamos estava só a confirmar que dava dava a fazer este movimentozinho e agora será que já temos este micro? dizem um alá Johnny se calhar se calhar vais ter que falar para o meu micro também se calhar deixa lá ver testa lá esse micro não quer funcionar deixa eu carregar aqui no botãozinho é lá agora sim agora sim como é que te chamas? Sérgio Sérgio o que é que tu achas desta situação do gaming agora ser a nova era das séries e dos filmes não me estranha nada até na altura de 2015 e 2016 foi na altura em que nós tivemos adaptações do filme do Ratchet & Plank do World of Warcraft e do Assassin's Creed e já nessa altura eu olhava para isso e pensava era um primeiro teste? sim já parecia realmente ok eu acho que a partir daqui vamos começar a ter muito mais desde então já tivemos adaptações para quase tudo e mais alguma coisa esse foi um teste um teste um bocado falhado porque Assassin's Creed World of Warcraft sim lá está 3 não são filmes o Hitman alguém se lembra do Hitman o filme não há 2 filmes do Hitman 2? pois é há 2 filmes descobrimos isso num outro programa há 2 filmes já consigam sim como é que tu fazes um remake de um filme que é mau e consegues fazer um remake ainda pior já é uma coisa é engraçada isso é uma obra de arte tinha saído um filme chamado Dofus que é um filme de animação baseado no universo do Agfu pode não haver de ser muito conhecido mas isso era um melhor filmezinho baseado em vida já mas pronto mas sim lá está eu acho que vamos só lá está já estamos a viver essa fase de adaptações e assim claro que vão devendo assim algumas falhas ainda claro infelizmente eu acho que quer que saiu este ano que também não foi muito bem ah o Borderlands exato ok estava agora já temos boas adaptações lá está como o Last of Us o Super Mario que já tem bastante sucesso o Sonic agora vai ter o terceiro filme não impede na mesma termos filmes como é o caso do Borderlands mas lá está acho que já começa a ser um rácio mais positivo do que negativo então vês com bons olhos e achas que é isso que está a acontecer já já estamos entrando na série sim realmente agora Marvel já tirou o pé do acelerador nos filmes de super-heróis a DC também está caladinha é melhor é melhor se bem que eles estão a preparar o remake do universo com 15 anos de atraso sim vamos tendo diferentes tipos de adaptações vão buscar só a história dos jogos vão buscar histórias que não conhecemos tipo histórias que aconteceram antes dos eventos do jogo portanto há sempre espaço para explorar muitas coisas portanto e nós vamos chegar a um ponto em que vão começar a adaptar coisas que já ninguém não lembra a ninguém portanto agora estamos naquela fase que ainda vamos apanhando ali os IPs mais conhecidos e assim estou curioso daqui a uns anos quando começámos a fazer adaptações de coisas que ninguém pediu não sei é isso agora lá está estou à espera de ver se calhar um dia um jogo baseado no Crash Bandicoot ou assim quem me der outras coisas lá está quem me der está bom obrigado Sérgio obrigado Sérgio obrigado já fui tu fica aí que eu vou te buscar eu não esqueço eu não esqueço Deus perdoa mas eu não a minha única crítica de começarem a adaptar muito 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 jogo é que há jogos que não dá bem para adaptar não dá tipo Minecraft Minecraft por exemplo estavam aqui a dizer no chat o filme do Monster Hunter também que já nem lembrava e o outro do Resident Evil também esse é o outro e vai sair agora pela empresa que fez aquele filme horrível de Resident Evil vou lançar um outro a gente já falou disso um programa o último filme exatamente let's go I'm all for that mas de Resident Evil eu adoro filmes maus atenção eu adoro filmes maus de terror eu sou um estúpido por filmes por B-movies mas eu achava que esse último do Resident Evil era comédia não era terror eu achava que esse último do Resident Evil era comédia não era terror eu rindo bastante com o filme mas é muito bom isso é mesmo daqueles filmes que eu sei que daqui a seis meses estão no sci-fi channel ia voltar a mamar aquilo num sábado à tarde daquela tarde sci-fi ia voltar a mamar ali a bucha dos bimobos ao domingo à tarde a ver Sharknado versus Mechaconda não sei o que quem são tão maus é incrível e tipo e ver o mundo acabar pelas formas mais estúpidas tipo Vespas o mundo vai acabar tipo The End of the World sei lá por acaso trademark The End of the World agora é meu ok se alguém lançar um filme sci-fi estou a olhar para vocês se alguém lançar um filme chamado The End of the World eu recebo royalties é um nome incrível eu acabei de criar isto meu próprio-se para mim alguém já roubou palmadinha nas costas bom Bonnie vamos seguir em frente vamos seguir em frente vamos ao ao nosso joguinho à nossa hora do jogo a nossa hora do jogo está confusa lá está não podemos jogar é complicado não temos aqui um ecrã e tal para jogar mas temos uma fusão entre a hora do jogo e o Serial Gamer não temos o da hora do jogo pois não mas temos um joguinho muito interessante quem já viu o programa possivelmente já viu isto isto aconteceu uma vez na verdade portanto se calhar teve um programa a probabilidade de terem visto isto especificamente é baixo mas não interessa mas agora queria pedir a toda a gente que está por aí quem nos está a ouvir e que não está aqui presente na plateia que venha para cá porque nós vamos fazer um joguinho muito interessante que vai ser um jogo de 20 perguntas em que vocês em conjunto têm que adivinhar uma personagem a personagem que nós escolhemos dentro dessas 20 perguntas eu vou passando o microfone vou a cada um de vocês e vocês podem fazer uma pergunta que acharem com isso mas lembrem-se se façam muito bem a pergunta podem falar entre vocês porque cada pergunta vai contar para a lista e vai aumentando portanto chega às 20 se vocês não adivinharam a gente incendeia ao pavilhão ok? não saídas de emergência são por ali os chat também contam também podem perguntar e o chat também conta pessoal atenção estou a olhar para vocês vocês também contam eu vou deixar aqui o chat aberto então e nós só podemos responder sim ou não? basicamente é isso é isso façam as perguntas na lista é quase um aqui é humano não é humano e a gente vai e a gente responde sim ou não ok? têm 20 perguntas para adivinhar a personagem ok? vou buscar o microfone e vou ter que novas a ser fui muito fofinho agora posso deixar aqui o tablet é melhor se não os gajos olham para o meu coiso pois senão vão ver a resposta sim dou-vos o ardozia dou-vos o prazer de utilizar esta ardozia normalmente sou sempre eu a escrever é sempre tu não é? meto-a aí no meio e vão notando se calhar façam aquela coisinha do traço 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 é só isso é só isso é só isso então olha vamos aqui olá tu tens estado muito interventiva portanto agora vais intervir a sério como é que te chamas? depende como assim depende? é assim eu não me chamo a mim normalmente as pessoas chamam-me a mim e isso depende das pessoas ok na comunidade gaming poisita poisita? no laboratório Ana Ana? sim uma Ana Ana é uma beca secante eu sei não é nome fixo podemos dar o nome melhor imagina pode ser poisita poim 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 toda a gente me chama poim 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 eu ia dizer que eras a caps por causa da camisola do guia-dões mas já está-se bem pode ser a poim sim poim uma pergunta para adenhar esta personagem ora uma pergunta sim ou não exatamente é um jogo RPG? não não é de um jogo RPG já escolhi muita coisa já escolhi muita coisa é verdade obrigado não sei se queres escrever RPG tibi não é uma personagem, certo? é uma personagem, exatamente vai, eu acho que vou tomar a tua a tua sugestão e vou perguntar se é humano não é humano não é humano malta, desculpem qual é que é a outra pergunta? a pergunta era se é humano ser humano não 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 no chat perguntam se é homem pá sim é não é? não, mas é masculino não é humano mas é masculino é masculino, exato é masculino é isso já temos três perguntas feitas pessoal a gente vai lá chegar queres fazer uma perguntinha? não sei se isto vai chegar para tudo se está comigo se está comigo humm ok não é masculino não é humano não é humano grande nome por acaso gosto muito de pessoas chamadas João obrigado João Ana não é Niu Nuno também? já agora já agora qual é a pergunta que queres fazer? para ser sincero pensei muito mas se é de algum jogo se é assim bastante famoso se é um jogo famoso é de uma saga muito famosa é de uma saga muito famosa sim olha já estou a dar uma grande pista sim faz mal estou a dar uma grande pista mas pronto é de uma saga muito famosa obrigado João ok vamos ali voltar ao Sergi no chat estão a perguntar se é de um platformer aliás não é um platformer espera espera no chat perguntaram é um platformer é um platformer é válido é tem jogos platformer é tipo uma wave para acaso é uma boa resposta pá tem jogos platformer é verdade não tem só platformers sim sim olá como é que chamas? Paulo cheira-me que o Bonny quer dar a resposta eu vou perguntar se é da Nintendo uma boa pergunta mas não é da Nintendo não é eu tenho a dizer que já adivinharam já adivinharam no chat no chat ai a chat não dei spoiler ninguém pode ver o telemóvel obrigado Paulo vamos ver se aqui a malta já adivinharam? já foram rápidos este chat é muito inteligente vocês são demasiado inteligentes para o vosso próprio bem mas eram várias hipóteses eu não vou dizer qual é que está a ser segura que é a perguntinha que queres fazer? já vamos em 3 6 7 7 já desculpa eu vejo mal o primeiro jogo em que essa personagem compareceu saiu depois do ano 2000 depois de 2000 não o primeiro lançamento o primeiro lançamento não é depois de 2000 obrigado já sabes queres tentar? vamos tentar vamos tentar acho que ali também há gente inteligente tu foste ao chat ela está com o telemóvel com o Twitch aberto é os mundiais as Worlds que é o Frenetico já jogou? ninguém quer saber dos Frenetico desculpa eu quero saber das equipas europeias todas isso nos mundiais é como na Champions tudo importa tudo importa claro se der para ganhar toda a gente menos o Benfica melhor acho que vou fazer uma pergunta antes para não ter certeza perguntar se é da SEGA sim é da SEGA então a minha opinião Sonic é o 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 Sonic vocês já tinham adivinhado? já tinham chegado lá? estava difícil para vocês boa boa então vocês adivinharam não é? vocês aí em casa adivinharam isso muito rápido espertos muito espertos é sempre a mesma coisa e agora sento-me aqui quero ir fazer mais quanto tempo é que demorou isto? temos que fazer mais uma foi muito rápido foi muito rápido eu acho que a outra é mais difícil a outra é mais difícil esta é bem mais difícil é bem mais difícil é bem mais difícil vai ver nós estávamos a falar sobre as personagens eu acho que nós devíamos ter ido para a outra quando isso é? acho que sim mas pronto ok 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 é no mesmo qual é que é mas vou acertar agora a gente tem isso não tem cabo ou não? até já era aí é ele vai viajar vamos aqui segue-me Johnny está tudo bem? é lá calma calma a gente não vai desabandonar vamos ficar a sem rede não eu vou só aqui vou só aqui não 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 já e volto já e volto pessoal atenção vou só aqui este pessoal está aqui a câmera achas que consegue chegar aqui a rede? perfeito perfeito primeira pergunta vai ser a ti anda lá anda lá estás aqui a controlar o áudio até controlas em primeiro lugar como é que chamas? Manel? olha já está a falhar no próprio áudio é vá queres fazer uma pergunta para tentar adivinhar qual é esta personagem pode ser o mais simples possível sou a péssima pessoa para essas perguntas mas se é humano se não é humano qualquer coisa se é homem para afunilar se é humano ou não é o que? se é humano ou não se é humano é humano quer dizer quer dizer quer dizer não né espera mas é esta ou é outra? não não é esta é mais difícil bem mais difícil esta é difícil eu diria que sim mas olá pessoal em direto para a RTP Arena e para a Twitch da RTP Arena bem vindos ao rédeas do jogo R5 nós estamos a fazer um jogo neste momento que é tentar adivinhar uma personagem em 20 perguntas nós o pessoal em 20 perguntas ok nós escolhemos uma personagem esta personagem ainda só tem uma pergunta respondida está ali o resto do pessoal esta personagem só tem uma pergunta respondida que é se é humano e a resposta é mais ou menos humano podes fazer outra pergunta agora para de sim ou não para tentar eliminar mais mais personagens só posso perguntar de sim ou não perguntas de sim ou não como é que se chama já agora? Luís Luís Olá Luís pergunta de sim ou não pergunta de sim ou não a professora tem algum adereço principal tipo é definido pelo adereço a arma definido pelo adereço é tipo quando a pessoa pensa na personagem pensa na cena associada definido não há alguns que eu penso tem há alguns mas não é definido é uma pessoa é uma pessoa muito carácter tem uma pergunta só não conseguias reconhecer certo quer dizer não conseguias a não ser que fosse mega 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 fã há alguma coisa que conseguias adivinhar olha que o vosso microfone está ativado eu sei depois é que eu não estou a falar e o que é que eu estou a esconder ah vai já vamos saber vocês querem fazer umas perguntinhas também aproveitar só há 20 perguntas se falharem se fizerem perguntas más estou a queimar o pessoal que ali está à frente sem pressão claro então mas espera espera Boni esta contou esta pergunta então é sim ou é não pá eu acho que não eu acho que não eu acho que não eu acho que não não definido definido não tem específico mas definido mesmo não vamos Luís esclarecer a coisa diz-me uma diz-me uma postagem outra pergunta outra pergunta se a pessoa é tipo Last of Us acho que a pessoa é tipo uma cena em específico certo se a pessoa é tipo Ratchet & Clank a pessoa é assim a Ratchet & Clank ou um clássico do género ora se formos por aí a pergunta é mais por aí ou a pessoa é assim a Link a pessoa pensa na na espada cena de este género pois então não estão a ouvir aí não pronto o que ele estava a explicar é imagina se for o Joel do Last of Us ninguém vai associar nada específico sim certo agora se for o Ratchet ou o Crack que seja da Playstation se for o Ratchet já associas a Ratchet ainda assim eu acho que não achas que não? acho que não há ambiguidade é uma é uma pergunta complicada boa pergunta boa pergunta já agora vamos tentar chatear agora mais alguém o pessoal está ali a jogar está muito atento espera aí vou tentar não atravessar atrás disto espera aí espera aí que ele está ali com uma sugestão vamos lá ver o que é que ele precisa ah ele quer chutar já o Adinhar isso é arriscada eu acho que pode ser o Mega Man Mega Man não é o Mega Man eu vou dizer também no chat põem aqui Mega Man não se calhar certo a seguir a seguir também perguntaram se é o Sephiroth também não é o Sephiroth não é o Sephiroth já temos 4 feitas mas isso é uma tentativa conta como pergunta 4 feitas acho que não foi só aí para saber que não é ok aquele pessoal foi só o cachorro que diz qualquer coisa vamos lá atrás perguntar ao Vítor a gente sabe que não é o Mega Man nem é o Sephiroth perguntaram-nos lá também se é uma mulher não é não é uma mulher não é vamos aqui eu tenho uma ideia do que é que pode ser bora, dá-lhe eu digo que seja o filho de Kratos Atreus não é o Atreus não não é o Kratos não não já percebeste? queres tentar mais uma pergunta? não preciso pensar válido quem é que tem uma pergunta agora que acha que é válida para salvar isto? também no chat estão a perguntar se tem uma ocarina não não tem uma ocarina olha vocês vão anotando vão anotando as pessoas às vezes não estamos a anotar as tentativas as pessoas não estão a anotar senão é muitas perguntas é muitas perguntas estamos a dar uma a bebe estamos a dar uma a bebe às pessoas eu estava a pensar de uma maneira de pôr isto a ter uma resposta vasta mas é se a resposta a vossa é de sim ou não portanto a pergunta é classificarias como Demigod barra Demon uma das? sim escolhe uma sim escolhe uma vamos gastar duas perguntas eu não digo qual delvas é que eu estou a dizer que sim mas digo que sim é Demon ou meio Demon ou algo assim do género sim sim? ok pronto que encaixa com o do humano ser mais ou menos está a começar nos chat já acertaram já acertaram chat chat está a máquina chat está a máquina chat já acertou nós andamos a treinar-vos isto é um orgulho isto é um orgulho neste coração nós andamos a treinar-vos isto é tudo uma experiência social nós andamos a treinar-vos há 18 episódios agora 19 para fazer de vocês as pessoas mais inteligentes do mundo do gaming meu e estamos a conseguir vocês são génios como é que vocês com isto já acertaram? então eles já estão habituados são sempre a fazer o jogo connosco mas olha não deem spoiler a gente ainda consegue adivinhar aqui tenho certeza que este pessoal que está aqui também é tanto ou mais inteligente do que o pessoal do chat mas perguntar também personagem de RPG não é? RPG? não é? é uma personagem de RPG? Sérgio tens uma? é uma personagem do Devil May Cry? Sérgio foste tu mandar esta mensagem no chat não foste? e agora qual é a personagem? é? é o Dante é o Dante é o Dante eu estava de palmas eu estava de palmas o pessoal é inteligente lá em casa o pessoal é inteligente aqui meu só vinha de palmas então para o pessoal muito bem muito bem bate palmas Steve e em vez de estás aí a reclamar péssimas palmas só por causa disso íamos ter posto Virgil ai a Virgil era wild o pessoal ia estar aqui às rodas mas 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 quem é? quem é? é o Separda? foram sete perguntas este 20 é demasiado olha Boni espera aí deixa-me ir entregar não espera vou mandar aqui uma sugestão queres fazer aquela terceira que eu tinha dito? qual era a terceira? pois sou eu que se lembra se nós vamos jogar também eu vou escrever aqui eu vou escrever aqui que é para vocês eu sei eu sei eu sei ah ah sim sim vamos fazer vamos fazer isso aí estamos a entrar noutro nível de dificuldade só para eu disse estamos a entrar noutro nível de dificuldade não sei vamos ver vamos ver eu acho que esta é mais difícil espera quantas pessoas 1, 2, 3 ok vou entregar umas coisinhas ai mas tu mas podes apagar já isto calma espera fogo ao vosso vai e vai entregando as tuas coisinhas que eu já estava aqui ah pensava que comis a outra volta agora não, não, não por favor se foi olha vou entregar aqui ao pessoal que tem estado mais ativo nestas perguntas tens aqui um abre garrafas de Coca-Cola eu disse uma marca sou estúpido um abre garrafas genérico eu queria não dizer álcool queria não dizer não queria dizer que era um abre garrafas aqui tens queria dizer que não era um abre garrafas de cerveja e saiu uma marca agora já foi também é do mesmo grupo da moça portanto essa também já passou aí uma ata de vezes cuidado com a escada Johnny isso um gajo preocupa-se com o bem-estar dos nossos colegas ora abre abre isto como é que se chama pá abre caricas abre caricas eu não me estava a lembrar qual era o nome das cinas que tapavam as garrafas e aí é cricas o cérebro às vezes viado nós estamos a treinar-vos para serem inteligentes porque para ver se me substituem que isto está muito a mal então já temos queres fazer isto ou não? bora bora vou só buscar o microfone bora vá o último vai isto é o último vocês querem-me cansar a andar aqui à volta vamos a isso vocês querem-me arruinar bom bora quem é que quer fazer a primeira pergunta para abrir? é mais um este não é fácil este não é fácil eu ao mesmo acho que não é tão fácil eu estou a fazer jogos psicológicos eu estou a fazer jogos psicológicos as perguntas do início são sempre as mesmas sim, normalmente acabam de ser as mesmas perguntas é o Cordyceps Lost Novasse é o Cordyceps Lost Novasse é o Cordyceps? é o Cordyceps? é o Cordyceps não, não é? olha o chato perguntou já são perguntas ou perguntas? queres fazer uma pergunta? é de algum jogo de RPG? queres dar algum jogo de RPG? ok Fighters Fighters com um S no final ok não ah pacífico plural não plural não tu acabaste de fazer febres olha a tua pergunta era queres dar algum jogo de RPG? queres dar algum jogo de RPG? RPG? não 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 a gente está muito confidenciada está muito complicado tu estás aí correndo no ar isto não é uma aula estou a pensar ah ok ok olha temos ali uma mão no ar temos ali uma mão no ar precisa de andar aqui a passear olha Joli anda cá também não é Tubi Tubi? qual é a tua pergunta? não eles perguntaram aqui é um personagem de outro jogo sem ser do Fighter? um Plataformer por exemplo? não é de Plataformer mas essa é a pergunta é se é de Plataformer não é não é Joli aqui o pessoal e o pessoal lá em casa está a tentar adivinhar o nome de uma personagem em menos de 20 perguntas já adivinharam o Sonic que foi o primeiro jogo já adivinharam não me lembro que era o Dante o Dante era o Dante e agora estou a tentar adivinhar uma outra pessoa neste momento já se sabe que não é um personagem de Fighters ou seja plural não é de vários Fighters não é uma personagem de RPG e não é uma personagem de Plataformers dá-me uma pergunta adicional é de um jogo de ação? sim é um jogo de ação já temos o género it's something it's something é um bocado o escusão de opções não é? pá já não é RPGs não é Plataformers não é Fighters olha mas as perguntas que estão a fazer para este vocês estão a complicar a vida a vocês próprios sendo-me muito honesto estão a perguntar no chat se é da Nintendo é da Nintendo? não 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 então agora vai com o escusão de partos outra vez é da Sony mas olha só tens 20 perguntas é da Sony é da Sony não é da Sony não é assim vais escutá-las muito rápido é azul não é azul não azul azul também não é só vocês metam as mãos no ar para fazer perguntas senão vais-vos escutar com estas perguntas aleatórias tenho a dizer que no chat já acertaram opa aí eu peço acertar chat incrível chat incrível adeus isto é uma tristeza chat venham cá anda cá anda cá chat então pá inteligentes mas inteligentezinhos não é preciso estarem a fazer esta coisa vamos com calma ok este acompanha o podcast de certeza ele já deve ter ouvido a falar tanto disto é isso não foi no pacífico para de falar por cima de mim ai desculpa não não agora não desculpa eu estava aqui a dar uma reprimenda ao chat força continua a reprimenda eles são bons eles são bons mas tem que ter calma como assim não é um jogo é preciso ter calma não dar o corpo pela alma então vamos lá ver aqui a pessoa que adivinhou diz que era o abercaricas dele o trash eu depois dou eu dou eu depois dou quem é que adivinhou foi o trash o trash o trash o trash é o trash é o trash onde é que ele anda porque é que ele não está aqui em Aveira já já a ganharam no chat no chat já ganha-nos sempre não pode ser ganha-nos sempre pá eu ia fazer uma pergunta de filtro dá-lhe aparece no Smash Bros Ultimate aparece no Smash Bros Ultimate ok Solid Snake ah boa bem afinal afinal não era difícil eu disse foi bem foi bem quantos um, dois, três, quatro, cinco, seis afinal não era difícil sete não foi bem é sempre sete tem que ser dez dez tem que ser um um a cinco perguntas pois já estão sempre a adivinhar assim muito rapidamente o pessoal é bem inteligente meu tem um boé gaming culture é, exato e outras palavras inglesas tipo tem um boé são boé sei lá very mindful very demure ai deixa-me lá voltar aqui para o meu lugar ai eu estava a precisar de encostar o rabo uuuh bem continuando bom e ontúrbio o que é que é isso já o meu chato está agora a atualizar portanto estou a receber boé cenas está incrível mas é isso vamos seguir para as rédeas curtas espero que tenha sido divertido menos para nós espero que tenha sido muito divertido para vocês como foi para mim para vocês não sei também mas para eles foi divertido eu vi que estava muito sorridente a andar uma lá para o outro eu estou sempre sorridente a andar é para esconder a dor que se sinto cá dentro seguindo então para a rédea curta as rédeas curtas as rédeas curtas são boas nós temos 43 temas para falar nas rédeas curtas não temos só um cinco mas se fossem 43 vocês ficavam aqui connosco não ficavam? aí era tipo em modo super rápido nem que fosse à força à força exato e as almas isto não é uma ameaça não é uma ameaça é uma sugestão ah ok então pronto olha queres abrir o primeiro tema que é muito querido aliás é muito querido a vocês os dois quase os dois amam esta série mais para a ficha se calhar do que para mim será? acho que sim acho que sim pode ser mas pronto foi lançado o primeiro trailer da série do Yakuza é verdade da minha opinião está parece giro só que a gente está a passar o trailer? não sinto que seja Yakuza ainda também é o primeiro trailer trailer? trailer opa eles eles estão a ver alguma coisa aconteceu ali atrás parabéns ou lamento não sei não liso mas sim acho que ainda é muito no começo vou ver a série já temos aqui imagens a passar já temos incrível foi isso que eles estavam a festejar incrível se eu estiver à vossa frente avisem que eu levanto meto-me mais à vossa frente mas pegando um bocado naquilo que disseste ficha também estou um bocado preocupado porque não sei eu acho que falta ali um bocado a vibe do que o jogo passa e não sei exatamente se a série vai ter um sucesso do pouco que eles mostram neste trailer mas acho-nos ter que aguardar e ver mais um bocado pode ser que seja bom afinal de contas mas à partida não estou com muitas esperanças eu acho que se vir a série por aquilo que estão a mostrar agora com uma coisa separada e acusa provavelmente vai ser bom porque parece assim ser de ação provavelmente com criografias muito boas mas agora se encaixar com Yakuza de cara é que não vai estar tão tão bom mas temos de esperar eu vou vos ser muito honestos eu não vi o trailer mas se calhar vou ver a série porque sim eu gosto da temática de Yakuza não tenho paciência para jogar os jogos são demasiados são demasiados tensos lamento mas já visste alguma coisa dos jogos? já eu vi o meu irmão jogar alguns dos jogos eu curti eu espero que a série tenham arremesso de bicicleta pelo menos pelo menos isso aliás há um jogo minto eu vou jogar um Yakuza esta não vos disse desculpa eu fiquei bem animado agora é o do pirata eu vou jogar o do pirata claro vou jogar o do pirata aquilo vai ser um boi fixe porque é o dos piratas? um Yakuza a comandar um barco pirata é como a Jima que é tipo boi fixe aquilo foi boi wild eu adorei eu adorei eu vou jogar esse eu vou jogar esse menti a dizer que não ia jogar um Yakuza e esse vai ser mais pequenino também por isso mas é pá muito divertido vocês estão hyped para isto ou ficaram mesmo tipo como estavam a dizer não parece que seja o barco não estou mas eu adorei que vocês fizeram os dois um godo incrível aquele típico godo gostaste? não gostaste filho? é assim não foi mal pelo menos não vi o trailer e fiquei tipo um Minecraft imagina não foi não teve aquele impacto e agora agora é que eu quero mesmo ver isto estás a ver? ok estão a fazer já mostraram qualquer coisa deixa ver acho que era fixe que no segundo trailer mostrassem a outra vertente do Yakuza que é a comédia tudo que eles têm na sideclass só que se eles focarem muito na história que ainda é bastante e obviamente não vai ser a saga toda dos Yakuza não me lembro se é só os primeiros dois jogos em termos de história há uma coisa do género mesmo com isso ainda é alguma quantidade então se só adaptarem isso vai ser sério ok muito sério vai ser porrada porrada chorar também veria a coisas a chorar é wild muito wild estava aqui uma pessoa no chat o Draco a dizer eu vou jogar todos mas ainda estou no chapter 3 do primeiro está do zero boa sorte tem as horas suficientes no mundo tem 7 jogos pelo menos pois e o chapter 3 7 jogos de quantas horas é que aquela bocaria tem? há uns mais pequeninos 97 mil horas cada jogo entre a 30 a 50 a 60 para fazeres a história não por jogo 30 a 60 horas e depois se fizeres o site quest todas aí não aí ficas 200 horas eu nunca fiz todas eu acho que no like a dragon jogaste isso todas 200 horas num jogo devia ser a mesma coisa 4 horas num filme proibido não é facultativo não é facultativo é facultativo não é facultativo é facultativo não é facultativo não é facultativo 4 se calhar é muito mas 3 horas retira o que disse retira o que disse filmes podem jogos 200 horas não filmes podem ok 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 facultativo acho que é facultativo retira tudo aquilo que eu disse retira tudo aquilo que eu disse seguindo em frente para a segunda rédea curta sim hi-fi rush 2 está de volta isto é incrível afinal está de volta não hi-fi rush 2 está de volta hi-fi rush 2 está em desenvolvimento aparentemente a crafton quando adquiriu a tango game works eles já tinham uma build do hi-fi rush 2 há 6 meses e não disseram nada a ninguém mas também percebo com o futuro um bocado incerto eles provavelmente já sabiam alguma coisa internamente que nós não sabíamos já deviam saber que aquilo ia arder foi à vida exato mas fiquei muito contente de ver essa notícia porque o hi-fi rush é um jogo muito bom e eu espero que eles trabalhem em cima disso e façam um jogo ainda melhor sim eu defendo que o jogo não precisava de um segundo título não precisava de uma sequela mas se ela vier eu vou jogar eu sei que sim e tenho quase certeza que vai ser muito bom mas eu em geral não gosto muito de sequelas que eu acho eu acho que eles agora vão dar tudo vão dar o litro no hi-fi rush 2 o primeiro já sentes isso por acaso é? sim tem imensa paixão eu acho que no primeiro não tiveste foi aquele build-up de revelação trailer de gameplay foi logo o jogo está aqui e pronto acho que se sentiu de uma maneira diferente mas é muito bom não é mesmo não deixa de perder não perde nada por causa disso pá vamos ver eu estou com uma com uma suspeita que vai haver muito investimento nem que seja pela pela chatice não é chatice mas pelo drama todo que houve da Tango ter caído e ter sido adquirida à força porque ninguém queria que a Tango caísse nem fazia sentido porque lançou um dos melhores jogos de 2023 e foi à Viola e eu acho que agora vai haver ali ressentimento vai ser um jogo feito com raiva eu estou não sei eu acho que gosto disso gosto de jogos feitos com raiva eu acredito no Shinji Mikami acreditas? não acredito ele faz bons jogos eu acredito em pessoas não muitas mas acredito em pessoas agora outra coisa que também está de volta ah esta já é mesmo ah isto é que eu não acredito isto é que eu não acredito sei que eu disse nem todas mas está de volta de uma vertente um bocado diferente não é? pois é alguém se lembra do A Day Before? aquele jogo que saiu tipo no início do ano ninguém se lembra pois também foi assim uma coisa o jogo que saiu com promessas tudo e mais alguma coisa de repente o chat lembra-se o chat lembra-se o chat lembra-se o jogo que saiu com promessas tudo e mais alguma coisa era um open world survival salvares o mundo zombies e jogar com amigos e pvp e construir coisas e o jogo tinha assets impressos diretamente da Unreal Story era uma porcaria de jogo que vendia a full price tu chegaste a ver gameplay da alta cheguei 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 era muito completo que jogo horrível aquilo era muito interessante antes de ir dormir e quando ia à casa banho ao invés de estar no tiktok estava a ver gameplay daquilo meu Deus minha nossa senhora era incrível mas pronto eles estão de volta infelizmente desta vez com um tipo de jogo diferente que se chama escape factory que é inspirado dizem no party animals e no fall guys party animals pronto deves ter fugido uma fábrica pelo nome mas eles estão a fazer o kickstarter outra vez e no kickstarter a frase que eles têm é toda a gente merece uma segunda oportunidade exato tu acabaste de fugir com milhões com milhões e agora estás a pedir 15 mil euros para fazer um jogo novo eu que eu adoro e a conta deles do twitter todos os tweets que eles fizeram estão sempre com aquela correção da comunidade a dizer tipo ah esta empresa não é bem assim esta empresa é o well esta empresa é suspeita é é assim eu eu gabo-lhes a coragem de nem um ano passou e já estão a apresentar um jogo novo e a pedir dinheiro para fazerem um jogo novo eu não apalto depois do escândalo ele tinha pelo menos mudado o nome da empresa ou criado uma nova pelo menos eu tinha mudado de país tinha mudado o meu nome tinha mudado de planeta e depois se calhar criava uma empresa nova também para scamar outra vez o pessoal se calhar mas eles não o fizeram eles não utilizaram o mesmo nome da empresa eles são descarados eles são descarados eu gabo-lhes a coragem não e eles no site fizeram ser um scammer assim o link para o kickstarter deste novo jogo e tem uns a dizer que está a ser feito também crazy crazy incrível mas vamos ver o que é que vai dar este eu acho que o kickstarter neste momento não está a ter acesso nenhum não, não, o kickstarter está à morte não, não, não eu abri o ontem eles estão a pedir mesmo tipo 15 mil euros 15 mil dólares ou o que é e aquilo estava com 2 mil 2 mil dólares e mesmo assim ter isso é de ir mesmo assim teres uma empresa dos Estados Unidos vai trabalhar um mês como é que estão nos Estados Unidos e fazes isso são as pessoas que acreditam numa segunda oportunidade num mês ganhas isso foram eles que meteram o dinheiro eu aposto que foram eles que meteram o dinheiro só para aquilo ganhar alguma base se calhar e as pessoas depois acreditarem é pá, já ouve o pessoal a meter dinheiro vamos meter também se calhar foi mesmo isso aposto se calhar foi mesmo isso é tipo aquele pessoal que compra contas do Instagram já com um milhão de followers e depois começa a fazer publicidade de cenas e as pessoas começam a seguir o que é? e aí, os chegados já têm um pouco de seguidores são legit é o que eles eu aposto que foi o que eles os chegados fizeram é possível aposto mesmo há uma linha entre a coragem e a falta de noção não sei se no caso deles estamos do lado da coragem não estamos não estamos de todo hã? que desculpa eu não ouvi eu perdi-me eu desliguei o cérebro há uma linha entre a coragem e a falta de noção não sei se no caso deles estamos do lado da coragem que não estamos mas eu acho que a cena é eles têm noção do que estão a fazer é impossível não terem noção do que estão a fazer é a parte toda do Skem Artes eles têm noção eles têm noção se não tens vergonha na cara toma uma roconha na cara olha como é que isto vai seguir em frente é horrível e depois o Kickstarter por exemplo quando alguém dá dinheiro vá para algum projeto é que ele não promete que vais receber o produto mesmo que seja plástico certo foi o caso de tudo ok enfim mas concordo estávamos a pensar no concordo? sim por acaso estava mesmo a pensar no concordo mas já fizemos muitas piadas concordo não concordo acho que já chega tem de seguir eu ouvi dizer a Playstation já está a recuperar dinheiro como é que foi o jogo que também saiu o valor disso que também foi quatrocentos e tal milhões olha não sei foi Cyberpunk uma cyberpunk eu vi na Ubisoft o como é que se chama aquele dos piratas não? foi exatamente o Skull and Bones acho que foi estima-se entre quatrocentos e seiscentos e cinquenta milhões desenvolvimento dos jogos conhece alguém que joga o Skull and Bones não eu também não depois de jogar o Skull and Bones vou jogar o como é que se chama? ajudem-me o 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 A tirar dinheiro ao lixo é com o Drupal Game. É o quarto A. O quarto A é a quantidade de dinheiro que tu consegues colocar num caixote. Exatamente. Portanto, temos marketing, desenvolvimento... Não, não vamos para aí. Deve ser bom para dar formação aos programadores e aos designers e aos engenheiros. Pá. É isso. Está uma piada no chat a ti. O quê? Há uma piada que parece que foste tu que escreveste. Porquê? É como as pilhas do AAA. Qualquer dia temos 9 volts de gaming. Pá. É fixe. Bom esforço. Mas ainda está a precisar de um sal extra. Está a ver? Em vez de ser 9 volts de gaming, sabes que as pilhas tens... Double AAA, AAA... Como aos jogos, na verdade. Tens indies, tens double AAA, tens AAA... Nas pilhas, os indies são as pilhas do relógio. E tu podias fazer uma piada ao coma. É como as pilhas. Qualquer dia... Já, eu não sei, eu não consigo acabar a piada porque eu não sei como é que se dizem em inglês. O 9, mas dessa forma. Em vez de double AAA, triple AAA, quadruple AAA, quinto AAA, sexto AAA... Septuple AAA... Apple... 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 Continuando. Continuando. Vamos ao próximo. O Valorant. O Valorant vai mudar de engine. Porquê? Porquê? Ainda bem que perguntas. Porquê que o Valorant vai mudar de engine? Porque Riot Games não tem mais nada a fazer ao dinheiro e não dá fixe ao launcher do LOL e está a gastar o dinheiro no Valorant à toa. Não é nada disso. Essa é a real. Essa é a real. Aqueles dizem. É porque querem tirar proveito das capacidades do Unreal Engine 5. Eles estavam a trabalhar numa versão do Unreal Engine 4.72. B, X, Y, Lua, Terra, David Bowie, 17. É um forque gigante do Unreal Engine. É um porto específico. Eu nunca ouvi falar. Eles mandaram-me ontem. O pessoal do Unreal Engine mandou-me isso. Tiveste a testar, Ju. Mas o objetivo é preparar o futuro, não é? É o que eles dizem. Certo. É deixar o Valorant de ponto para receber mais coisas no futuro, para expandir. Eu não sei o que é que eles querem dizer com expandir ou... Eu não sei o que é que eles querem fazer. Olha, eu vou aproveitar e vou fazer aqui uma pergunta. É o quê? The Enfix or Tier 2. Está aí alguém da Riot? Normalmente, quando se fala em Tier 2, na Riot, o pessoal desaparece. Talvez baratas quando ligas a luz num restaurante qualquer em Lisboa. E vezes baratas te esconderem. É aqui. Quando falas Tier 2, o pessoal da Riot desconta-se todo. Base ao log, correto. Nem sabem, nem sabem. Tipo, Tier quem? Um. Ah, pois, já temos o LEC, temos o VCT, temos o... Claro, claro. Adoro. Não, não. Tier 2. Desculpe. Eu acho que está a confundir. Está a confundir. Mas é isso. Vai, já. Mas eu ia aproveitar para fazer-vos uma pergunta. O que é que vocês acham do Unreal Engine 5? Em particular. Isto porquê? Impressionante. Só para dar a minha os meus dois cêntimos. Posso dizer mais que uma palavra? Diz? Posso dizer mais que uma palavra? Podes. Só quer dizer uma. Só quer dizer uma. Só quer dizer impressionante, na verdade. Ok, ok. Porque agora que eu já estou a jogar mais jogos de PC, eu sinto que o Unreal Engine tem muitas limitações. E fui pesquisar sobre o assunto. E de facto tem algumas limitações. Que causam muitos stutters sem jogos de PC. Sério? Exato. Apesar de ser um engine que é muito bonito, acho que funciona muito bem para as experiências, como é o caso do Valorant, porque é basicamente uma caixinha de areia, então não saís dali. Mas quando é um jogo muito grande, no caso, Wukong, que eu estou a falar deste fisicamente foi onde eu experimentei estes problemas. Quando passas, sei lá, de uma zona para a outra e vês claramente a carregar texturas ou muda a iluminação, uma coisa assim, sofres muito stutter. E fica um bocado receoso do que pode vir aí no futuro, nos jogos, se esse engine não for otimizado. Mas eles vão otimizar. Eles estão sempre a trabalhar. A Unreal, a Epic, dedica muito ao Unreal Engine e eu acho que eles vão continuar a trabalhar isso, para continuar a otimizar. O Warco League, aquilo é que a galinha só mostra dele. Aquilo e o Fortnite são a vida da Epic. Portanto. Ok. Então, eu acho que eles vão trabalhar nisso e vão melhorar. Até porque se aparece outro engine qualquer, que de repente as empresas começam a dar trânsito para o Unreal Engine, o que é que eles fazem? Ardeu, não é? Mas às vezes é isso que é preciso. Exato. Que eles melhorarem. Mas eu acho que há engines muito bons aí. Ah, e agora estão a surgir muitos. Tu tens o décimo engine da Gorilla, que é usado pelo... E o que é que chama aquele que agora teve dramas por causa dos anti-wokes? O Godot? Ah, o Godot. O Godot. Ah, não, não, não. O Godot. O Godot Engine. O Godot Engine é quem? É um concorrente da Unity. Mas é do Unity. Pá, eu acho que são muitos engines tão bons, estão a trabalhar. Muitos foram altamente financiados quando houve o escândalo da Unity. Que o pessoal disse, pá, é melhor tirarmos, em vez de estarmos a meter os ovos todos na mesma cesta. Bora distribuir investimentos e começar a apoiar outros. E permitiu o desenvolvimento dos outros. E acho que vamos entrar numa geração fixe de jogos distribuídos e com coisas diferentes. para não ser tudo Unreal e Unity, que os jogos são todos iguais. Não são completamente iguais, mas percebe? Sim, sim, sim. Tu olhas para um jogo e sabes, isto é Unreal Engine. Sim, sim, sim. Porque há coisa, há texturas, o carregamento dos shaders é igual em todos os jogos de Unreal Engine. Mas desde o Unreal Engine 3. A física também, do 5 é muito boa. A física também é muito idêntica. É. Portanto, acho que é bom haver motores de jogos, motores de jogo novos. E ter motores para tipos de jogos específicos. Sim, sim. Sim, é. De resto, o que é que ainda falamos destes dois? Quanto tempo é que a gente já vai de programa? Uma hora e meia? Se calhar saltam os passos dos teus culturais. Ou querem falar ainda, querem ouvir falar mais dois? Uma hora e um posto. Sempre temos só de terminar. Podemos terminar aqui estes dois temas. Também são curtinhas. Estou a ficar sem voz, por isso é que eu estou a tentar despeixar isto. Bebe a água. Olha a aguinha. Mas a água tem voz lá dentro ou... Acho que não, mas podes experimentar. Olha, eu vou beber água contigo. Eu vou confiar, eu vou confiar. Vou beber água contigo também. É que normalmente as pessoas bebem essa garrafa. Bebe. É de desconfiar. Está aminado. Pois. Está aminado com o quê? Voz. Deixa eu ver. Não cheira a voz, cheira a água. A voz tem cheio... Vem, bebe a água. A voz tem cheiro. Ah, tem? A minha avó, por exemplo, cheira a um perfume boé fixe. É tipo... Sei lá, parece blueberry. Ei, isso foi tão mal. Ai, meus meninos. Vocês não estão preparados para a minha comédia. Ai, como vou sentar em cima do carro. Ai, 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 que já ia levar no focinho. Mas, seguindo então, o Crawford vai continuar na sua aventura e agora vai para o Mobile. A mãe de um processo de Nintendo, não é? É, no meio do processo de Nintendo, pumba, Playstation. Que, obviamente, já estava a ser tratado antes. Ah, isso também já estava. E isto também, com a certeza. Mas é giro o timing todo. Mas a própria Crafthorn é que anunciou, ou revelou para o público, que isto ia acontecer. O que mostra que não estão muito preocupados com o processo de Nintendo. Nem a Playstation, nem a Crafthorn estão muito preocupados com o processo de Nintendo. E aquilo que nós falámos também já, provavelmente, eles mudam qualquer coisa no jogo que resolve o problema deles e está feio. E o processo acaba ali. E os processos, às vezes, duram anos e anos. Então, até alguma coisa ser finalizada e eles querem mudar, o jogo, entretanto, já morreu. Se for na justiça portuguesa, a Nintendo consegue ganhar ou perder o processo daqui a mais 135 anos. A Nintendo tem 135, não é? Daqui a mais 135 anos acaba o processo. Pois, e o Museu da Nintendo já abriu. Pois foi. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui, em vez de estar no Japão, no Museu da Nintendo. Temos que organizar uma viagem. Quanta gente gosta de vocês. Pois é. Pagas? Quem? Eu? Ali, ali. Pagas? Mas estávamos a falar para ali para o fundo. Estava, estava, estava. Ok, bem parceiro. Desculpe-me. Claro, claro. Mas, pá, para o World no Mobile, acho que é um caminho, acho que era um caminho bastante expectável. Encaixa bem. Ele encaixa muito bem. Vai competir ali no ramo dos Genshin e Onkais e não sei o quê, que é o RPG de... Ele não é um RPG, mas pronto, aqueles joguinhos ali de mobile em que tens de estar mais gamer, tens de ser mesmo um gamer mobile para estar ali investido. Não é RPG de todo? Tem elementos RPG, mas é um bocado... não é bem um RPG porque, imagina, a tua progressão de personagem e de pulse, quando mudas de servidor, desaparece, não é? Aquilo é único ao servidor em que estás a jogar. Mas não quer dizer que não seja um RPG. Se jogarem mesmo RPGs, também tens isso. Tens a personagem ali, único ao servidor. É verdade, é verdade. E agora, dependendo do jogo, já consegues transferir entre servidores, felizmente, mas... O que é que define um RPG? Então, um role-playing game. Muitas vezes, por exemplo, os stats, acho que os palos têm stats, têm certas habilidades. Especificamente os roles, role a palavra chave, sempre que tu tinhas, tipo, um warrior, um archer, um healer, isso era especificamente... Pois isso estava associado às barras de experiência, ao ganhares níveis, às quests... Mas o palo-world não tem... Não, mas os palos têm. Sim, a questão é... Os palos têm, olha, Pokémon... Mas a questão é que também... Exato, Pokémon é um RPG. A questão é que também a definição do RPG foi mudando ao longo do tempo. Sim. Agora tens a action RPG, agora tens... Tudo é RPG, o God of War é um RPG. Exato. Para aí fora, podia ficar aqui o dia todo a dizer. Pá, não vou dizer se isso, supostamente é... Dark Souls é um RPG também. Ah pá, mas Dark Souls é... Dark Souls é mesmo. Mesmo o tradicional. Mas pensar no sentido tradicional não é. É, no sentido tradicional não é. Warrior, Mage, pode ser... Sim, mas... E podes escolher os stats. Aquilo é tipo de indica. Sim, mas não. Quase, em termos de stats. Está ali... Lá está, action RPG, já tem ali um bocado de... É action, mas aí o gameplay, como o RPG não te diz, exatamente que tipo de gameplay é que vai ter. Por isso é que para mim tudo podia ser RPG. Eu não percebo bem a definição da RPG. É um grande turismo, pode ser um RPG. Então, não estás a fazer roleplay de um piloto. É o teu role, és um piloto. Ah, o ato de jogar é um roleplay. A nossa vida é um RPG. Você é full circle. Ah, isso é. Uou. Mas... Se alguém alguma vez me disser que não gostas de RPGs, eu estou tipo... Não gostas da tua vida, é? Não, é melhor não fazer essa piada, porque depois imagina que a pessoa me diz mesmo. Não, não gosto. Não faço essa piada. Aí fica até ainda armado. Mas já, pá, era processo natural. Paulo Borne no mobile. Parece que o jogo já foi feito preparado para se ir para o mobile. Sim, sim, sim. Outra notícia, puxar as rédeas curtas. Interessante esta. E esta é muito interessante. Quem é que aqui é fã de Dragon Ball? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 27 mil pessoas aqui são fãs de Dragon Ball. Assim conta rápida, conta rápida. Sério, eu percebi, eu percebi. Rebondado. Queres fazer uma personagem? Vocês já viram? Eu sabia, eu sabia que estava a jogar. Eu estava a ver mais férias. O reel do V2. Não posso, não posso. É representar o guinio. Já viste aqui a acústica disto? Isto não pode ser, não dá. Isto era incrível. Eles vão ouvir o clipe lá no... Não, mas isto era incrível para o pessoal que está ali para trás. Ouvir a tua... Para vir em casa, não é? Não. Olha aí, uma frase qualquer de qualquer personagem à tua escolha. Qualquer personagem à minha escolha? Ah pá, não sei, meu. Assim na pressão é complicado. Vegetta. O Vegetta eu não faço bem. O Vegetta eu não faço bem. Quem é que tu consegues fazer bem, então? O Vegetta eu não faço bem. O Goku. O Goku, o Trunks, o Putz. Dá uma do Trunks. Uma do Trunks. Essa prenda é para a vida ideal. Ele fala assim, com um tom monotónico. Opa, incrível. Eu acho mesmo que tu devias fazer voice acting. Um dia, talvez, arrisque nessa carreira. Tenho que pedir conselhos ao Archa. Disse que ia estar aqui a ver e não veio. O Archa não andava aí. Ele andava para aí, mas não quer saber de ti. É, é verdade. Nós já não somos amigos. Portámos relações. Mas já, puxei pelo Dragon Ball. Não só para ouvirem falar o V2, claro. Mas também porque o Sparking Zero, que acho que deve estar aí muita gente hyped para o jogo. Eu estou, pessoalmente, muito hyped para o jogo. Está a ter mais pre-orders que o Black Ops 6. Tanto na Playstation como na Steam. E só não tem na Xbox por causa do Game Pass. Já, já, só não tem na Xbox por causa do Game Pass. Incrível. E o Black Ops vai estar no Game Pass. Pois vai. Pois vai, também. Se calhar influencia o pre-orders. Era difícil. Mas o V2 também vai estar no Game Pass. Dia 1. O Dragon Ball. Vai estar no Game Pass também. Então pronto. Então esquece. Portanto, o Dragon Ball estar com mais pre-orders com o Black Ops é... Eu acho impressionante porque... É muito... É pesado, não. Depois de tanto jogo do Dragon Ball, o pessoal ainda não se cansa. Ninguém se cansa de Dragon Ball. Ninguém se cansa. Para cá, eu ainda tenho o Kakarot para jogar. Para cá, também não joguei o Kakarot. Estou muito curioso para jogar esse. Mas é porque fiquei chateado por eles terem feito o Kakarot em vez de um Xenoverse 3. Porque eu amo o Xenoverse 2. Eu amo muito o Xenoverse 3. Sabe o que ias dizer? Que tinhas chateado porque tinha voice acting português. Não. Quer lá saber. Para mim os jogos devem estar em coreano. Agora para ver este... Isso tinha que ser o Feist e o Loi e toda a gente a fazer as vozes outra vez. Mas gosto muito. Sim, não é bem o meu tipo de jogo, por isso. Eu sei que não vou jogar. É mais para quem malta da era da Playstation 2 e gostava dos... Aquilo é baixo vídeo. Sim, eu não penso em 2. Não é este, não jogava esse tipo de jogos. E aquilo é que tu vais jogar a mesma história que já viste milhões de vezes. Pois. Ah, mas vai ser a minha mesma. Sim. Exato. Mas não deixe gráficos melhores, meu. E a nostalgia. Um jogo de nova geração. Ah, eu quero mandar... Imagina, imagina. Tu se calhar já te fartaste e já não jogas há algum tempo. Mas imagina que alguém já não joga desde a altura da Playstation 2. O último jogo foi para o Donkey Kong 3. E agora vi, tipo, não sei quantos anos depois, por acaso, até tem ali tipo uma PS5. Estou para ver é como é que vão ficar. Isto vai ser um verdadeiro teste à nova geração de consolas. O que é? Porque se eles tiverem o mesmo mini-jogo, para aumentares o poder do Kamehame, ou do Miguel Alicara, ou o que é que seja, vamos ver se os comandos da PS5 e da Series X se aguentam com aquilo. Eu fiquei com o Carlos na mão na PS2, meu. Mas tens de tirar. Se tivés um do A107, podes trocar o... Hã? Se tivés um do A107, podes trocar o analógico. Ah, já. Se tivés um do A107, já. Está ótimo. Verdade. Ou um Elite. Apece as pessoas o jogo. Se calhar é. Porque do resto tu vais estar ali. Eu não sei se ainda se faz isto. Salta-te um bocado do comando. Não sei se ainda se faz isto. Não, ficas com um drift só. Mas ficas com um drift. Pousando o comando na PS5. Pousas o comando em cima da mesa. Desmagnetizas o comando e fica com um drift. Ah, mano, já. Pousas, vais ver um copo d'água, voltas, o analógico está inclinado para a esquerda. O que é que aconteceu aqui? Como? Magia. Magia. Mas é isso. Foram os temas longos. Foram a rédea curta. Foi o nosso, será o gamer, barra, momento do jogo. E agora vamos às sugestões culturais para fechar a coisa. Vamos sim, senhor. Vamos ter três sugestões culturais. Quem é que quer começar? Impecáveis para vocês. Deixa-me só, a cortina lá para casa está a passar, não está? Portanto eu vou mandar o... Uá! Sugestões culturais. Já foi, ainda por cima. Agora foi com o atraso. Mas, epá, tanto faz. Quem é que quer começar com as sugestões culturais? Eu posso começar. Mantendo os temas do jogo. O que é que tens para nós, fixe? Então, eu tenho para falar só de um jogo que eu gosto muito, que é o Inscription. Não é um jogo novo. É dos últimos anos. Mas vai ser agora adicionado no Game Pass. E se alguém não jogou... Pronto, ainda não está a mostrar. Se alguém ainda não jogou Inscription, vão fazer. É mesmo muito divertido. É preciso alguém gostar de roguelikes e gostar de card games. Ah, eu já tinha visto este jogo. Já tinha visto este jogo. Pronto. Está bom, Paulo? É muito bom. Viste o jogo todo? Vi uma playthrough. Viste tudo? Sim. Ah, ok. Então pronto. Se queres, não vale a pena jogar. Exato, exato. Sim, sim, sim. Sim, pronto. Mas este é o mesmo daqueles jogos que vale a pena jogar sem ver mais do que isto. Tem imenso mistério. É daqueles em que quanto mais uma pessoa joga, mais percebe do que é que está a acontecer. E tem pistas aqui e ali. E uma pessoa começa a pensar, a pensar, a pensar. E é mesmo muito, 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 muito bom. E é super meta. Pronto. Não digo mais. Super meta. Vamos jogar. Aproveitem o Game Pass. Por exemplo. Clássico. Clássico, sim. Posso dar a minha? Podes, podes, podes. Então, a minha sugestão da semana é mais do mesmo, mais séries. E desta vez, um animezinho. Steins Gate. Provavelmente. Fico, já viu? Sim, sim. Toda vez animas, por favor. Começa a ver. Veste. É tão bom. Porque este é bom. Este, sem dar muitos spoilers. Gostas do teu aspecto. Gostas do teu aspecto. Envolve um bocadinho, um bocadinho só, time travel. Só um bocadinho. Mas é time travel bem feito e tem um bocado de tudo. Tem um bocado de drama, tem um bocado de ação, tem um bocado de choro, romance, um bocado de tudo. E é uma série muito bem feita. Eu acho que das séries que... Tu bananas no micro-ondas. Sim. Sim, sim. E isso tem um contexto muito importante na série. É uma experiência científica. Exatamente. E faz sentido. É muito importante na série. É muito importante. A ver ali é... E eu gosto muito do Science Gate. Eu estou a vê-la acenar. Eu estou aqui no canto do olho ali. Ela está a acenar ali na plateia com muita vivência. Eu gosto muito do Science Gate porque é das poucas séries que eu vi, séries e filmes que eu vi com time travel, que acho que fecha as pontas todas. Originalmente era um jogo, uma digital novel, posso chamar... É uma visual novel. Visual novel, é isso, desculpa. É isso que eu estava a procurar. E é dating game, sim. Estou a ficar velho. Válido. Tem vários finais. E é baseado numa visual novel, mas o anime está muito bem adaptado, segundo o Cafiche diz. E lá está, fecha as pontas todas e a história é muito bem construída. Portanto, quem ainda não viu, por favor, Science Gate e Science Gate Zero também. Sim. Porque faz parte do pacote. Se quiser ver só uma season, dá para ver só uma season, mas a segunda season também vale a pena ver. Exato. Válido. Talvez dê uma oportunidade. Tu, se vires para aí, tipo, dois episódios, muito provavelmente tu vais ficar agarrado. Porque é muito, muito, muito único. E as pessoas às vezes têm imenso carisma e são um caldo passada, sim. Já. Meus amigos chamam-me Capitão Carismo. Portanto, se calhar vou gostar. Chamam mesmo? Não. Ah, ok. Não. Podiam tratar, podiam chamar-me, imagina. Oh, Capitão Carismo. Chamo, chamo. Não. Nunca ninguém me chamou Capitão Carismo. E o teu? Olha, se Isabel, ou se é Isabel, se Isabel é mais fixe. A Isabel. A Isabel é fixe. Isabel é ganda, Nico. Dá megavales pelo Sinesgate. Continuando para a minha proposta cultural. É um filme coreano, de terror. Já remonta a 2018, ok? É o Gonjiam Haunted Asylum. É um filme de terror, mas viu a semana passada. E eu sou altamente fã de terror. Mas eu acho que nunca passei tão mal a ver um filme de terror como com este. Porque, pá, imagina, num filme de terror eu não sou uma pessoa de ter muito medo. Sou uma pessoa de... Gosto de jump scares e dou o salto com o jump scare e não sei o quê. Mas não tenho medo, no geral, num filme de terror. É, estou ok. Quando veio o jump scare, já, saltinho, está-se bem, volta ao normal. Neste filme... Foto. Eu estava a tremer. Eu nunca tremi a ver um filme a não ser que estivesse com frio. Eu estava a tremer a ver porcaria do filme. Nunca me aconteceu a ver um filme de terror. E vejo muitos. Atenção, eu vejo muitos e não me canso de repressar isso. Eu vejo muitos filmes de terror. Rapaz, mas só ouvires filmes de Resident Evil também, não é? Não, isso é. Está bem, está bem. Isso é bem, pronto. Não, eu vejo muitos filmes de terror, a sério. Mas nunca me assustei tanto. Não é assustar até os jump scares normais. Nunca tive tanto medo. Tive medo, senti medo. Isso é que eu nunca tinha sentido num filme de terror. Medo. Sustos, já. É como funciona normalmente todos os filmes de terror. É um bocado de dispanse e depois, tal, susto. Eu senti medo. Estava a tremer. Eu nunca, nunca, tremi. E não era um terramoto que eu verifiquei. Abri, cismos, PT. Está? Está? Não, não está a tremer. Não era a Terra, era eu. É pá, eu vi o filme e honestamente me lembro de ser assim tão assustadora. Não, eu também estou, peraí, para se eu mate, estou a exagerar um bocado. Não, não, não. Mas eu tenho uma exagerada. Eu até sou um homem que não tenho medo de nada. Mas é pá, é um filme que eu não me vou cansar de recomendar durante as próximas duas semanas. Portanto, que é pá, é o timing. Durante três semanas, depois ver um filme que eu gosto muito, recomendo a toda a gente. Pá, podem vê-lo na Prime Video, não na plataforma, mas no Aluguer. Se forem ao lugar da Prime, conseguem alugar. É pá, e é mesmo incrível. Goon Jam, Haunted Asylum, vão ver, é de 2018, é um filme coreano. Vale muito, muito a pena verem este filme. Não é muito longo, pá, é uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Portanto, também não é amassador. Está-se bem. E é isso. É isso. É isso. Acabamos o programa. Acabamos. Já acabámos. Já acabámos. Oh. Oh. Estamos mesmo a chegar ao final. Pois é, pá. Vamos fazer uma despedida sentimental. Vamos chorar? A despedir-nos do pessoal. Queres chorar? Queres chorar? Eu não consigo chorar assim. Dá-me uma chapada. Dá-me uma chapada. Não. E de outra vez? Não, não, não. Não vou repetir confiança a mão. Não, não. Instantaneamente, Ben. Não, não, não. Nunca te metas com um homem que puxa logo a mão atrás quando dizes-me uma chapada. Mas, pá, obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui e nos aguentaram durante as outras horas. Obrigado ao pessoal lá de casa que estão lá sempre, sempre a acompanhar-nos. Obrigado a todos os palminhas. Eu adoro palminhas. Obrigado ao pessoal lá de casa que está sempre connosco, todas as semanas, a acompanhar esta aventura que é o Rei Desde o Jogo. Obrigado pela oportunidade às XL Games de termos a nossa primeira vez ao vivo e de poder trazer isto de uma forma diferente. É uma pena alguns dos recorrentes não poderem estar aqui presentes, mas pronto, não é fácil viajar, por exemplo, uma sexta-feira à tarde há muita gente de trabalho, já tem universidade, tem escola, é complicado. Mas obrigado na mesma por terem estado desse lado, obrigado por terem estado aqui, obrigado nós, os três, e é isso, pá, continuem a tomar conta das rédeas do jogo e vemo-nos para a semana, I guess. Para a semana mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.